Oi gente, tudo bem? Eu já tô aqui com essa maquiagem meio mal acabada, com esse monte de pó de sombra caído, por quê? Porque a gente vai fazer resenha do pó Beauty Powder, de Dona Bruna Tavares. E eu vou usar esse pó do jeito que eu mais gosto de usar, por isso que eu deixei ficar tudo cagado. Eu passei base corretivo, já passei, já selei aqui embaixo dos olhos, já selei aqui. O que eu mais gosto de fazer com esse pó é varrer tudo, porque eu acho que ele deixa um acabamento muito aveludado e eu gosto muito da textura que ele deixa na pele. Então, eu pego um pincelzão assim, de pó, venho com ele e apenas varro mesmo, que normalmente eu deixo aqui o pó descansando, pra dar ou fazer o baking lá mesmo. E sombra que cai e tudo eu varro depois com este pó. E eu gosto porque, no caso aqui, eu tô usando os pó da Bruna Malheiros, mas se você tá usando pó que você não conhece, essa é uma boa dica, porque daí ele vai tirar todo aquele efeito de pó que pode estourar no flash, entendeu? Então, assim, eu gosto muito. Sobre durabilidade, na minha pele ele dura incrivelmente bem. Meu olho tá bem puxado hoje, né? Tô vendo que tá bem puxado mesmo. Na minha pele ele dura incrivelmente bem, eu gosto muito de como ele fica na minha pele, tá? E eu gosto também da cobertura dele. O único problema que eu vejo nesse pó é que quando se usa com esponjinha, na minha humilde opinião, eu acho que ele fica muito, mas muito, cobre demais, assim. Fica parecendo que você passou uma sacorrida no rosto, entendeu? Eu acho que daí fica bem marcado. Mas ele tem toque aveludado. Ele é um pó muito, muito gostoso de usar. Deixa a pele hiper bonita, com acabamento super profissional, super bonito. Eu realmente gosto deste pó. Bom, eu vou finalizar minha maquiagem aqui, e aí eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse pó, tá bom? Já vem. Muito bem, vamos finalizar então o vídeo sobre o BT Powder, tá? É um, eu não falei, mas eu esqueci de falar, mas ele é um produto cruelty free and vegan. Vegan, tá escrito aqui. Todos os produtos da linha, se eu não me engano, deixa eu ver os outros. Sim, todos são, tá? Cruelty free and vegan, deixa eu ver o... Até o BT Jelly Gloss, todos são realmente. Ele vem nessa caixinha lindíssima, com o logo da Bru. E, ó, como vocês sabem, ele vem com espelhinho também no... Ah, não cai, pera, tá caindo tudo. Jesus, como eu sou atrapalhada. Ele vem com espelhinho, mas tá todo sujo de pó, não é mesmo? Mas ele vem, ó. E a textura dele é muito, muito aveludada. Ele é um pó relativamente fino, tá? E como eu disse, o jeito de usar ele que eu mais gosto é realmente pra... Como eu vou dizer? Ai, Jesus. Pra varrer o pó do rosto, sabe? Todo aquele pó que fica de quando a gente faz o baking powder, então. Até que não, baking powder não. Quando a gente faz a técnica baking, né? E realmente, fica... Ele é perfeito pra isso. Ele dá uma textura maravilhosa. Agora, com a base da Bru, aquela base que ela lançou da pausa para feministas, sabe? A hipo, base... Eu tô limpando o espelho, tá? Por isso que eu tô lendo pra baixo. Que eu fico agoniada de ver ele sujo, mas enfim. Com aquela base ele fica perfeito, tá? Eu gosto de vir com ele também, pra aplicar por cima da base, mesmo quando não vai ser pra varrer. Eu gosto de vir, mas eu venho com um pincel bem grande, tá? Até às vezes eu aplico uma quantidade um pouquinho mais concentrada dele, mas mesmo assim eu espalho bem. Pra ele não ficar com aquela cara de panqueque que eu falei pra vocês, que eu não gosto, entendeu? Mas é só isso mesmo. No mais, ele é um excelente produto. Eu acho que... Não, como eu tenho dito dos produtos da Bru, não são produtos baratos, tá? Mas eu acho que são produtos que te entregam um acabamento muito profissional, muito incrível. Eu acho que vale muito, muito a pena, tá? Indico demais pra vocês este pó. Acho que a gente tá... É um dos melhores pós que a gente tem no nosso cenário nacional, tá? E o legal é que ele tem vitamina E. Ele não tem parabena. Não tem nada. De nada, ele é excelente mesmo. E deixa eu ver se fala alguma coisa aqui que eu possa ter esquecido. Não. Mas realmente, ele não tem... Ele não tem parabenos, tá? É incrível, é incrível. Como eu falei, tem vitamina E, ele meio que trata a pele. Ele deixa... Não é aquele pó que seca a sua pele. Ele sabe que quando você tira toda a sua maquiagem, você sente a pele esturricada, sabe? Ele não faz isso. Ele realmente deixa a pele legal. Gostei muito, muito dele. Enfim, não é um tratamento, tá, gente? Não é isso. Mas ele não é um pó comum, vamos dizer assim. Ele tem esse diferencial aí. E eu indico demais mesmo. Gosto muito, muito desse produto. Então, é isso. Vou deixar o link de compra pra vocês aqui embaixo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no meu canal. Me segue lá no Insta. Eu sou de Makeup com dois A's por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.